O que eu vou jogar? Amazona, Assassina... Provavelmente vou querer jogar de druida em algum outro Diablo, não sei se vai ser nesse, mas no 3 acho que vou fazer de monge. Esse aqui não tem monge, mas provavelmente no 3 eu jogo de monge. Então entre druida e Amazona... Deixa eu fazer a Amazona... Essa é a Zanga... Se não gostar eu troco depois. Vamos ver qual é que é, não sei se está com legenda, mas acho que tem dublagem. Resolução do jogo... Não... Isso tem as... Ah, do modo Legacy, ah tá. Que é o... com as texturas do... Com as texturas do jogo antigo. Vamos lá ver qual é. Só sei que nada sei. Boa tarde. Bom, já começa aqui direto, não tem nem crescendo inicial. Ou eu perdi a crescendo inicial? Já começa na pauleira. É porque eu abri a primeira vez e teve uma textura inicial, mas... Mas aí eu fui ver se já estava funcionando e não apareceu de novo. Vídeos... Acho que é esse aqui, né? Não sei se é esse, deixa eu ver. É, é esse aqui. Eu pulei porque eu estava testando, né? Agora pulei, que é o que faz? Bem, pode a falar. É isso porque não tem parte. É isso que lhe faz. Tô ouvindo. Ah, pode, você deve. Eu ia lá... Te... Ah! 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 Tendo. Ah! Boa. Ah! Então, Marius, enfim, o encontrei. Bravo. Estou sempre vigiando. Faz muito tempo que estou à sua procura, Marius. Já estava pensando... Conhece o Marius? Quer dizer... Me perdoe, Jirael, por favor. E aí, Tio Eifrit, boa noite. Não foi minha culpa. Não foi sua culpa? Me diga, Marius, como não foi sua culpa? O errante, sim, foi ele. Foi o errante. Acho que eu vou jogar de Amazônia, gente. Meus dias na cidade renegada parecem ter sido há tanto tempo. Eu tentei esquecer meu passado na companhia de outros párias, no alto das montanhas, depois do portão leste. Vai querer alguma coisa? Ah, eu passava dias lutando contra um sono. Essa é da boa. Pois quando sonhava, as lembranças voltavam. Lembranças do monastério e do mal que o dominara. Sonhos, lembranças. Eu já não sabia mais a diferença. Será que o mal com que eu sonhava havia me seguido? Como ele me encontrou aqui? Como esse pobre infeliz, que mal conseguia carregar a própria espada, podia ser o terror flamejante que me fez fugir. Ele parecia que seus próprios demônios ele lutava para conter. Estava perdendo. Estava perdendo. Enquanto eu observava, eu, eu me convenci que estava mesmo louco. o terror, a destruição, o mal que eu presenciei. Como explicar aquilo? Seriam os demônios do meu sonho? Ou seriam criações do próprio errante? porra. O mal que ele каких-feitos ferramenta porque nem gostaria. E aí, e aí, que, que? que, que? que, Cacete, mano! Caralho, o que que eu comprei aqui, mano? Chapadão, velho! Por que eu o segui? Eu não sei. Por que os sonhos são como são? Só sei que quando ele me chamou, eu tive que segui-lo. A partir de então, viajamos juntos para o leste. Sempre rumo ao leste. Ok. Uma puta de uma introdução, velho. Queria que essas cinemáticas do Warcraft Reforged tivessem sido tão bem feitas quanto essa daqui foi, velho. Porque, meu Deus, só vamos lá ver qual é que é. Não sei nada das classes e essa que é bom de jogar. Agora você não sabe nada. Só vamos. Eu só pulei para o Sacred Scene porque ela aparece antes de você abrir o jogo. Mas o jogo já começa aqui mesmo. Então não pulei nada. Vamos lá. Saudações, viajante. Saudações. Não me surpreende ver alguém como você aqui. Muitos aventureiros passaram por esta terra desde que começaram os problemas. Certamente você soube da tragédia que acometeu a cidade de Tristran. Alguns dizem que Diablo, o Senhor do Medo, está mais uma vez à solta. Não sei se acredito nisso, mas um errante sombrio viajou por aqui há algumas semanas. Estava indo para leste, rumo ao Passo da Montanha, guardada pelo Monastério Renegado. Talvez não seja nada, mas o mal parece ter seguido esse caminho. Logo depois que o errante passou, o portão do Monastério, que dá acesso ao Passo, foi fechado. E criaturas estranhas começaram a assolar a região. Ficaria no acampamento com minha caravana até que seja seguro partir e os portões sejam reabertos. Espero ir para Lut Golen antes que as sombras que oprimiram Tristran consumam a todos nós. Se você sobreviver até lá, pode ir comigo. Fale com a Kara também. Ela parece ser a líder do acampamento. Talvez tenha mais informações. Tá bom. Fechou o que tem aqui. Foda-se. Bom pessoal, nada acontece com a feijoada. Tem um pergaminho de identificação comigo e... Portal da Cidade. Ok. Quechete. A Kara aí. A Irmandade do Olho Cego. A Irmandade do Olho Cego. A Irmandade do Olho Cego. Onde protegemos o portão para Leste durante gerações foi corrompida pela atroz demônia Andariel. Mal consigo acreditar, mas ela instigou muitas de nossas irmãs renegadas contra nós e nos expulsou do nosso lar ancestral. Agora as últimas defensoras da Irmandade estão mortas ou espalhadas pelos bosques. Eu imploro, viajante, ajude-nos, encontre uma forma de reverter essa maldição e terá nossa lealdade eterna. Há um lugar de enorme maldade na floresta. As batedoras renegadas de caixa falam de uma caverna nas proximidades tomada de criaturas sombrias e horrores do outro mundo. Temo que essas criaturas estejam planejando um ataque contra nosso acampamento. Se quer de fato nos ajudar, encontre o labirinto e destrua as feras malignas. Que o grande olho esteja com você. Ué, mas não é Irmandade sem olho? Agora tem um grande olho. Missões. Procure pelo covilho na floresta fora da camomenta renegada. Tá, vou lavar a vaca. Vambora, vambora. Tem como correr? Não, não sei. A gente corre só ali. Vou livrar esta terra das sombras. Garanto nada, mas vamos tentar. Tem poções ali no 1 ao 4. Olá, demônios. O capacete foi pro caralho já. Cadê? Espera aí. Tem mais de 20 de gain. Luvas de couro rústicas. Acho que ela já equipou sozinha porque ela pegou, né? Porque não tinha os cabos ou nada. Acho que eu deixei a minha câmera do lado, porque foi inventado. O que é? Cadê? Qual que é o motor que corre aqui, velho? É... Opa, opa. A gente que tá vendo um bicho bater. Control. Aqui. 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 Aqui é o altar restaurador. Não. Não. Floresta, 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 a ver. Ok, aqui. Pensei que ele está morrendo, na Amazônia não aguenta correr 2 minutos. Aqui, Amazônia, é você. Tarde de vida, estou de boa. Achei uma floresta. Não dá para passar aqui. Ataca uma série de golpes rápidos usando uma arma de classe dardo ou lança. Como que a gente usa isso? Eu acho que melhor deve servir com destreza, já que estou aqui com mais destreza. Sei lá, vou colocar para prender. E onde eu paro meu poder? Aqui, arremesso... Ah tá, coloquei nesse aqui. Ponto direito e esquerdo, eu acho. Pô, quem teve a ideia de fazer acabamento em todo lugar que só tem demônio? Do lado de fora, velho. Quem foi o gênio? Quem foi o gênio? Chave. Problemas! Como é que é o do arremesso, deixa eu ver Acho que eu não gasto mais os dardos Quantidade 83,90 Ih, gasta sim Que merda, hein Essa música está parecendo a música de StarCraft Flávia, quem é Flávia? Puta que pariu, senhora Vou concluir a missão de Akara antes de seguir em frente Senhora, pode falar logo Fala mais leve Ah, easy Querem ele, bicho Só os gorilão Toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ai, caramba, deixa eu andar Ah, ah, ah Caramba, deixa eu andar, velho Senhora, você pode me ajudar aqui? Você estava dando dano antes Sou laser Porra, gorilão Acerta o porra do bicho Obrigado Obrigado, senhora Ah, inventário de jogos antigos Passivas Ilumina inimigos prós Tornando os altos mais fáceis para você, seu grupo Hum A chance de causar dobro de dano é bacana Ajuda Deixa eu ver o que ela tem que falar aqui agora Que eu não sei o que ela estava falando Eu não sei correr Meia volta, vejo que você precisa de mais experiência para lutar no caminho adiante Ah, eu sou protegido quando estou conversando Você deve concluir a missão de Akara antes de seguir em frente Seu nada, estou morrendo É É Minha senhora, eu fui para lá e não tinha nada E aí, pai, boa noite Eu fui perto do acampamento e não tinha nada lá Talvez seja tudo do lado Alto lá, você não tem força Mas toma esses seis gorilas para você brigar aqui Estou explorando Estou explorando Warhammer e Diablo 2 ao mesmo tempo Vai ser complicado Também a play solo divinity, vou dar uma segurada nela Vamos ver, no dia que tiver vontade de jogar divinity Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos ver Sai da minha casa, zumbi Sai da minha casa, zumbi Estou sobrecarregada Estou sobrecarregada Como é que joga fora essa porra ali Armadura colchoada, quero Não posso usar armadura Não posso usar armadura Não identificada Contra que eu clique para largar ou não Não, mais um Ah, agora foi Tem mais um desse, eu acho O que que tem aqui? Clava, septro Estou sobrecarregada O que eu joguei fora Essa senhora falou que ia perto do acampamento Como é que ela é? Jota? L, não, H, não Aqui Floresce fora da campanha do renegado Até agora não achei nenhum covil 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 é uma caverna Até agora Opa, o que é isso aqui? Essa pedra no mapa ali Achei Entrando no covil do mal Excelente nome Covil do mal Excelente nome, covil do mal Boa tarde família Ah não, tem os gorilão também Eu vim ver o macaco Vem gorilão, vem gorilão Não Quem diria que no covil do mal tem criaturas malignas Realmente uma surpresa Realmente uma surpresa Chopei infinito? O motor que esta evocando ali que ele esta me tirando Não consigo levar mais nada A evocação da XP É... Estar aqui tem identificado já né? W troca de arma A gente põe flecha A gente põe flecha A gente põe seta Shift click A gente põe flecha Não dá Não dá Acho que ela deve gastar de inventário então Impossível Impossível Não dá Não dá Então está bom Eu tinha pegado flecha também Cadê ela? Impossível. Impossível. Ah, agora foi, 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 foi. Confundir certo e a flecha. Acontece. Então vou guardar, porque a flecha é um negócio que quando tiver... Tem que correr. Olha o macaco! Vem cá, o maguinho bosta. Aí, ó, ó. Foi só começar a jogar diabo que a luz da minha casa piscou, viu? Aí, ó, esse jogo. Minha avó tava certa. Minha avó tava certa. Quem joga isso aqui não é de Deus não, mano. Foi só começar a jogar que a luz da casa piscou aqui, mano. É foda, viu? Não consigo levar mais nada. Não consigo levar mais nada. Não consigo levar mais nada. Aumente sua mana. Vire vigor totais. Levou o dex de novo, viu? Minha build vai tá uma bosta? Provavelmente. Mas o que importa é que ela tá feliz. Flecha mágica. Queria uma flecha ou seta mágica em causa do adicional. Flecha ígnea. Hum... É bom. É bom pra DPS. Flecha ígnea. Vamo ver. Pei. Boa. O melhor remédio pra demônio safado é fogo. Pinho. Olha, 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 olha uh, olha, olha, olha. Uma, outa, 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 ousa, onan'a, outa, 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 outa. O outro Homelandurai, o Tpolitik aí vai pegar esse meio da minha casa片ia. Sem mana é suficiente. Nãoassa milha mana. ...Mana. ерando. Eu estou aqui apertando o alto toda hora igual no Divinity, meus itens estão no chão, não é foda, tá acostumado com o RPG e vai jogar outro e é assim. O que é isso aqui? Um pokémon? Você deixou de temer o fogo, eu temi o fogo antes. Não consigo levar mais nada. Eu vou jogar fora a seta porque eu não preciso. Tem um zumbi da Tinha aqui em cima, olha lá. Flamorto. Flamorto é um zumbi do Flamengo? Estou sobrecarregada. Deu um broquel aqui. Esse broquel pareceu maior que o meu. Essa moto é lixo. Defesa 7, minha defesa 6. A durabilidade do meu tá boa ainda. Clava eu não vou usar. Então eu vou abrir esse inventário aqui agora. Vou ter que bagulho vocês me inventarem. Na moral, velho. Espera aí gente, eu vou satisfazer o fogo de todo mundo aqui. Antes que me xinguem. Desculpe. Horrato. Ih, caralho Ah, tem outro broquel aqui Deixa eu ver qual é que é o desse broquel Tem um negócio de portal, vou abrir um aqui Não é esse que eu quero não, eu quero o broquel Esse Então aí, você vem pra cá Você Pra cá Você vem pra cá E esse broquel vem pra cá Ele fez a 7 Igual o outro, só que tá com Menos durabilidade Não foda-se, não quero não Perda de tempo meu Ah é né Vou aproveitar, vamos lá vai dele Demônios, não fechem meu portal Quem gostaria de comprar umas coisas aí pessoal? Caixa, é você? Veja só Nunca esperei ver uma Amazona nestas terras Você vê? Você foi muito corajosa de ter vindo para cá Muitas das minhas irmãs sucumbiram a um feitiço macabro Se não tomar cuidado Pode acabar vítima dele também Minha maldiçou foda Minha maldiçou foda agora Aonde quer ir? Charsi, você que vende coisa Caraca Caraca, essa mulher não tem essa voz mano Me desculpa Essa mulher não tem essa voz, deixa eu imaginar Olá Tudo bem? Pô, uma ferreira velho Mas a vitória não durou muito A maior parte delas foi corrompida por Andariel Brenna, eu literalmente não julguei o jogo Como é que eu vou ter a classe favorita? É... Ah, então Parece a voz de uma criança Poção do gás asfixiante Quanto que que é isso aqui? Oitenta e sete Eu tenho o estudo de 254 Isso aqui dá 20% de defesa aprimorada Interessante, vô E é muito mais barato que esse aqui Eu vou pegar esse aqui Capacete da Humilda Força necessária 22 Mais 1 de destreza 2 de raio de visibilidade Tamanho do cinto mais 4 espaços Durabilidade 12 de 12 Vou comprar esse aqui também, foda-se 1 1 2 2 2 3 Tem que reparar Flash eu tenho quantas? Pô, tem flecha pra caralho Achei que vinha uma pouquinho, velho 500 flechas o bagulho Tá bom, tá bom, por hora é isso Ah, esse escudo também Eu vou vender Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Tem um corn aqui, né? Cadê você? Pera aí 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 Bilbi Monsos restantes 2 Achei que eu tenho que matar um chefão aqui Pera aí Puta, agora pra achar dois monstros me quebra, jo Relaxa ai, polietilha Aqui, um Cadê o outro? Botei a porta não Cadê o bicho, velho? Cadê o bicho? Não consigo levar mais nada Não consigo levar mais nada Toma ai, outro bloqueio amarelo pra você Precisa ficar triste comigo Taixa de bloqueio 40% mais rápida 20% de chance adicional de bloqueio Tem que ser de defesa com morada Tem que ser de defesa, 2 de furos, 10 de caridade, 10 de vergonha Pronto Cadê tinha um outro negócio aqui Não consigo levar mais nada 15 de defesa Poção de cura, bom Pega a poção doida Aqui ó Morto Caralho, fui só matar os bicho que... Talvez agora as irmãs confiem em mim Talvez agora as irmãs confiem em mim Tive até sol na caverna, maluco Tive até sol na caverna, maluco Deixa lá, vira esquerda Tive até sol na caverna A cara, a cara, a cara, a cara. Você purificou o covil do mal. Conquistou minha confiança e talvez ainda restaure minha fé na humanidade. Como prêmio receberá treinamento em uma habilidade de sua escolha. Não! Hummm! Não, vamos em taxas de crítico aqui de novo. Olá! Olá, tudo bem? Minhas batedoras renegadas avistaram uma abominação no cemitério do monastério. Parece que Andariel queria mais do que só tomar nossos vivos. Rapina Sangrenta, uma das melhores capitãs na batalha contra Diablo em Tristan, foi uma das primeiras corrompidas por Andariel. Agora está no cemitério do monastério despertando os mortos e criando zumbis. Não podemos aceitar essa profanação. Se você respeita nossa aliança, ajudará a destruir Rapina Sangrenta. Está bom senhora. Procure pela Rapina Sangrenta no cemitério ao lado das planícias gervas. Agora deve ser onde aquela mulher estava falando. Você tem que treinar mais. Sou fracassado. Quero ir para baixo. Ficou marcado ali que eu já fiz a Dungeon. Cuidado. Há um mal poderoso à frente. Tenha cautela. Não subestime as renegadas corrompidas na floresta à frente. Vai para cá que eu tenho que vim assim, ó. Certeza. Planícias gervas. Isso aí. Era o quê, né? Cemitério ao lado da planícias gervas. Isso aí. Olá, tudo bem? Diz o que tipo de golpe que lhe? O чувствite. Não vai chegar na perda de novo, né? O que que? O mundo vai achar mais nada. Adolescente. Compruei de pensamento. Ensale R加油. Eles não estão se mantendo os mais sentimentos. Ok, acaba que pôndi? Esse jogo ele tem dificuldade ou é dificuldade para jogar um foda-se? Porque eu não lembro de ter escolhido dificuldade para jogar. Eu estou achando que está muito fácil até. Mas ao mesmo tempo tenho medo de aumentar dificuldade porque não é a coisa mais fria do mundo. Jogo de data é foda, jogo de data pra caralho. Acabou piora? Então vamos deixar para ver depois. Por hora está tranquilinho. Tem uma caverna aqui para baixo. Aqui é um cemitério. Caverna em V1, não é o cemitério. Então vamos... Isso é um problema de outra pessoa, não é o cemitério. Caralho! Cadê minha bola de fogo? Cemitério, cemitério. Alguém? Alô? E aí? É DItalha! Tchau, tchau. 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 Sem virgens, caralho, os das fichas... Seu castelo, lugar de tantas crueldades, logo se desfez em ruínas. Tchau, 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 tchau. Tá, isso, me dá uma missão? Procure para a torre do Charco Tenebroso, além da Floresta Sombria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Esse cemitério é lenda, hein? Ah, tem um motor para segurar para a torre do Charco Tenebroso, tem um motor para segurar para o Velocito também? O F4, tem um motor para o F4 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 para fechar o jogo. Que isso? Que isso, esse cara é forte aqui, hein, velho? Isso me indica que eu estou no lugar errado. Esse cara é forte aqui, velho. Posso pegar meu loot, pelo menos? Deixa eu pegar meu loot, né, velho? Pimba. 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 Calma aí, porque o meu oito está coçando. Calma aí, porque o meu oito está coçando. Porra não, caralho, vem cá. Vou dar a essência, vou pegar aqui minhas coisas. Acho que sumiu oito. Muito tempo no chão. Tchau, tchau, tchau. Daqui a pouco eu vou achar o objetivo da missão do Livro ali, não vou achar o secretário. Isso. Estou sobrecarreguada. Estou sobrecarreguada. Ih, rapaz, isso eu pergamos minha identificação aqui, hein. É, dá uma segurada aí que a gente vai ter que ver o que isso aí vive depois. Essa é a região aqui, a gente não é. Eita, pô, o que eu recebi, mano. Achei o Abatura aqui, velho. Ninho de corvo. Eita, pô, o que eu pergamos minha identificação. Calma, calma. Recuperação de golpe, mais rápida, mais mansa, essência de fogo. O preço da defesa, está melhor. De fato, poderia. Deixa eu voltar para outra área aqui, que eu acho que é aqui, mano. Aqui está estranho. É que falou ao lado da Planície de Gênesis, é isso aqui. Querendo, eu sou muito morta de cansaço, né, velho? Opa. Opa. Cemitério aqui, alguém? Entrando no cemitério, ok. Achamos. Estou sobrecarregada. Agora, mate Rapina Sangrenta. Aonde ela está? Apareça, Rapina. Diga-se ao meu exército de mortos. Não, porque eu estou viva. Para você me matar, eu me juntarei. Dez combates. Pô. Estou sobrecarregada. Está certo. Estou sobrecarregada. Estou sobrecarregada. Estou sobrecarregada. Estou sobrecarregada. Estou sobrecarregada. Estou sobrecarregada. Sei lá a carqueira do Diablo 1 é essa Acho que tá chovendo Eu já matei o mal, não há mais mal Não há mais mal A cara, a cara, a cara Boa tarde Fofocar, cemitério das irmãs Mandariel deve pagar pelo sacrilégio Eu já matei ela As ameaças do lugar não se limitam à arquitetura Uma vez lá dentro, muitos sucumbem a um terrível miasma Peraí que acho que tá embuzendo aqui na frente Tchau 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 É mais caro, mas foda-se. Danado. Provavelmente sim, Murilo. Não, eu não vou usar uma de duas mãos não, velho. Alguém ia ficar de escudo mesmo. Mas eu vou guardar umas poções no baú, que eu tô com muita. Essa aqui é poção o quê? Pequena? Menor? Leve? Deixar umas 3 de cada, e o resto a gente põe um baú. Poção de mana, vou deixar umas 4. E o resto é baú. Quanto que eu clico vai direto? Ah, mas ainda não põe onde eu quero. Flash, eu ainda tô com 473. Então eu vou guardar essa daqui. Poção de vigor. Não sei se eu vou usar, então pronto, deixa aqui. Chave, deixa aqui. Caso precise. Beleza, me tá limpo, vamos parar. Acho que eu vou lá procurar a torre agora. Tem que ninguém aqui me deu mais missão mesmo. Vem acompanhar, vai ficar tampa atrás mesmo? Vamos lá, filho. Tá dormindo no ponto, hein? Vamos ver se ela é boa, hein? Atenção... E aí? Tá porra, braba! Não, não apareceu não. Não apareceu não. Mas não me deu nenhuma quest lá. A única quest que eu peguei é da torre. Tem que falar com ela de novo? Deixa eu ver. A Irmandade lhe dá boas-vindas. É, não. Antes do nosso exílio, Charce Nossa Ferreira conseguia fazer qualquer equipamento de guerra. Aqui no acampamento ela improvisa. Mas as melhores ferramentas ainda estão no monastério. Então como eu não achei esse negócio ainda, eu vou nas dunjas que eu encontrei lá que... porque eu não fui. Ah, hoje eu peguei aquele joguinho lá, o Battle Beach Defender. A gente vai jogar depois aí. Peguei o joguinho. Vamos dar uma risada da galera usando o microfone lá. Acompanha aí, minha filha. Vamos? Acompanha aí, minha filha. Vamos? Vamos embora. Cara, estava no meio dos caras aqui de cima. Alô, não enxergo nada. Alô. ECO! Ah, eu estou bem demais de jogo já lá atrás. Peguei promoção da Battle.net que nunca acontece. Dois jogos aqui eu vou jogar provavelmente bastante. Mais um Diabo 3. Eu acho Diabo 2 muito travado, mas eu queria jogar ele para ver a história. Não sei se eu jogaria de novo não. Pela! Onde você quer morrer? Aí! ... ... ... ... ... Minha companheira vai morrer! Para de bater nela! Ela não se cura, não é? É que eu acho esse mais travado em questão de mobilidade. Meu treino eu acho melhor para isso. O cara se cura com o tempo? Ela está se curando, beleza. Aquele tinha muito arqueiro. Minha companheira vai para baixo não, você vai morrer. Minha companheira vai para baixo não, você vai morrer. Não vou usar boa parte dela não. Estou bem de escuro, estou bem de chapéu e arco. É igual o meu, só que esse aqui tem engastes. Vamos! Dá para dar poção para ela? Como é que faz? Colocar poção no retrato para curar. Colocar poção no retrato para curar. Colocar poção no retrato para curar. Ou dardo venoso. Aciona dano elétrico com ataques com armas de classe, dardo ou lança. Gosto. Adoro raiva, vocês me conhecem. Não sei por que o Nagashi tem mana infinita. Por que será? O Nagashi estava morto! Eu vou começar a dar banho aqui e falar do mod do Nagashi. Porque eu não estou jogando ainda. Isso está fazendo inveja para mim. Como é que dá o ataque de raio? Qual o poderoso? Shazam! Shazam! Toma! Toma! Eu não acho que a gente vai ter promoção amanhã não. Ah... O kit X-13. Dá para colocar em atalho de F1, mas só tem esses dois logs. Quero colocar magia Seio de defesa, percaminha, bosta Abri os atalhos, hein? O pior é que não fala que gasta mana aqui, hein? Ah, não fala assim Ah, colocar assim e apertar F1 aqui Ah, se eu trocar e continuar F1 Ah, tá, tá, tá Entendeu Por hora nem tenho tanto mano pra gastar assim Sem preocupações O que é esse aqui? Calma aí, eu tenho mais coisa do nível 1 Tem um cantinho ali que eu não fui ainda Depois a gente desce O que é que queres? O que é que queres? E aí Ah 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 Tchau, tchau. Vou dar só mais esse cantinho aqui. Ficou quase lascado. Não consigo levar mais nada. Não consigo... Opa! Dardo! Dardo melhor que o meu. Nem consigo levar mais nada. Eu vou dar choque no seu sistema. Não consigo levar mais nada. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Descou lento. Descou estrigamento lento. Acerta essa caceta. Ahhhh. Os arqueiros é o mesmo. Matou minha carinha. Também nunca vi o arqueiro melee. Essa flecha de slow é sacanagem! Não consigo levar mais nada. Não consigo levar mais nada. Corre daí, senhora! O que é que eu vou colocar aqui? Inferno de bicho deixando low. Estou sobrecarregada. Não consigo levar mais nada. Somente assassina, não só assassina. Não consigo levar mais nada. Não consigo levar mais nada. Agora nível 2. Não consigo levar menos nada. Olha só. Tem mais água. Maisas marcas. Eu acho que faz muito tempo que eu não jogo um RPG que eu não consigo usar os números de dano que eu estou dando. Não consigo levar mais nada. Porque eu não consigo levar mais nada. Eu vou zoar até o final do jogo. Não consigo levar mais nada. Estou sobrecarregada. Estou sobrecarregada. Não consigo levar mais nada. Estou sobrecarregada. Estou sobrecarregada. Estou sobrecarregada. Não consigo levar mais nada. Estou sobrecarregada. 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 Ainda não posso usar isso A faixa azul igual que eu tenho, não sei se vale a pena me gastar um pergamento O cara vende lá depois Mais dois pontos de vida Não compensa Mais dois pontos que desenvolvem A produção é por isso Ah, já possamos esse bagulho aqui O mestre é dizendo poderoso de sempre. Você pisca e cai poçã no bicho? É isso? Acabou o segundo nível? Achei que ia ter mais coisa aqui. Um miniboss talvez. Embora a gente matou alguns. Não consigo levar mais nada. T2. Ah uma preguiça volta andando na real. Cadê o cara que... Ah não, estou indo por favor. Deixa eu dar uma passada no meu baú pessoal primeiro. Eu ia perguntar, cadê minhas coisas? Olha isso, é muita poção que o jogo me dá velho. Eu vou dar uma passada no meu baú pessoal. É isso. Não precisa de uma passada no meu baú. Não. Não. Eu preciso identificar o item para ele valer o preço de venda bom, ou só posso vender foda-se? Porque eu não identifiquei nem essa varinha aqui, nem essa daqui. Aí é foda né, então vou identificar essa porra. Esse aqui é pergaminho de portal de cidade na verdade. Já viajei, esquece, não tenho pergaminho. Vou comprar camoela. A cara! Pô, caro em! É muito massa, mas eu não vou nem ficar dando efeito que eu não vou poder usar mesmo. Foda-se. Agora apareceu aqui. A busca por Cain. Decker de Cain? Olá. Tristra é longe demais para alcançar a perra. Quem estaria morto quando você chegasse? Porém há um portal mágico que pode levar você a perla em um instante. Para abri-lo, é preciso entrar no círculo de pedras monumentais e tocá-las em determinada ordem. A ordem correta está indicada nas runas na casca da árvore de Inifus. Você deve encontrar a árvore sagrada de Inifus e trazer de volta a casca. Vou traduzir as runas para revelar o padrão místico das pedras. O que é isso? Deixa eu ver nada do bagulho. Olá! Olá! Tudo bem? Mas como é grande? O que vai essa belezinha aqui? 332 Tá, pô! O valor de venda é 1437 O que é isso? Por que isso vale tanto, velho? Somente necromante... Pô, eu não sou necromante, pô. O que tem para vender? Faca de arremesso... Faca de arremesso... A única magia que a minha amazona dá é a magia da porrada, velho. Oxi... Aqui é a magia da porrada só que a gente vai dar. Pô, é caro esse bagulho aqui, hein? Queria, mas é caro. Ahn... repara, acho que tá pesando, tá tudo bom ainda. Só o escudo. Deixa eu falar com a ferreira lá. O escudo tá na merda. Saudações. Querer 400 para reparar o bagulho vai tomar no cu. Mais 4 espaços. Mais 4 espaços. Dá 3 defesa também. Esse aqui também dá 4 espaços. É muita poção, bicho. É muita poção, bicho. Tá. Vou ajudar em caçar. Através de passagens subterrâneas até a floresta sombria. Eu via passagens subterrâneas. Vai ficar lá longe. Ô, minha tia. Você vem de uns carinha aí, né? Esse tarabaia. Essa baia é uma aposta. É tudo arqueira? As que você tem aqui? Ela só vende arqueira essa porra? Dá para ter duas? Se eu reclutar a mim contra o que é tal, dá para ter duas? Ou nem. Ah, então eu recluta a minha lixeira aqui mesmo. Vambora, meu filho. Eu preciso de um melee, velho. Ela morre muito fácil. Agora tem que correr pra caralho. Mas eu já achei essa passagem aí. Agora tem que correr pra caralho. Mas eu já achei essa passagem aí. E como dar armadura para ela? Ah, perto que eu nem entendo. Vai para baixo que nem esse. É que ela fica se jogando no melee no meio de 80 pessoas. Ué. Por que não deu concluída essa caverna? Eu limpei ela. Eu limpei a caverna. Onde é que tem a bandeirinha de concluída? Por que, eu prefiro virar? Onde é o presente e o remédio作了吧? Eu sei que não é essa passagem, mas eu já limpei ela. Aquela caverna ali. Ela tá revelando. O que é isso? As pedras tem alguém por causa do mágico? Vem cá, o demônio Tem outra linha dessa porra aqui em cima Agradeço Dá para inventar Ah Interessante Ela pode subir de level Interessante Agora é o meu golpe de choque né Quero dar mais dano agora Onde está minha banda que está triste Acho que era essa daqui se não me engano Passar as subterrâneas exatamente Um 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 Mas é legalzinho, joga Ragnarok então, põe Team Click para mim é normal. O Mercky até falou que tinha o Diabo 2, falou que dá para a gente apertar uma play, ele falou que eu vou vencer. Só que eu já estou jogando de 20 juntos de RPG, se eu jogar dois RPG com op eu não vou terminar os dois. Porque RPG é complicado, você tem que jogar por muito tempo para acabar o RPG, porque RPG é jogo longo, independente de qual seja. Então se eu estiver jogando Divinity e Diabo no co-op, que eu não vou poder jogar todo dia, se eu estiver disponível, tem que esperar outra pessoa que está jogando comigo também, aí fodeu. Peraí que tem mais coisa para cá ainda. Eu prefiro jogar só o Divinity mesmo, joga até acabar, vai demorar para caralho meses e meses. Se é que vai ir até o fim, vamos ver. Não, vai demorar para caralho, está ligado já. Vai demorar para caralho. O que é isso? Essa passagem é longa, hein? Eu já vi que é do outro lado, só grindando. Eu quero explorar tudo. 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 Eu escutei um barulho vindo para cá. Barulho todo estranho. Vou me arrepender provavelmente? Eu vou explorar tudo. Agora dá uma busca né, vai saber Cabeça de lobo somente doida Essa subterrânea é nível 2, ah não vou para nível 2 não Só quero dar esse level 1 aqui Eu sei que o level 2 da caverna lá foi de boaça Vamos para o objetivo, vou ficar enrolando Tem dois para cá ainda Ah, nada demais Ah, nada demais Cheguei amor Aí daqui eu tenho que procurar árvore de Inifus e recuperar o pergaminho Sai do meio dos caras Minha filha Eu não vou perder ou? É Vou ter o fim Anel! Não consigo levar mais nada! Não consigo levar mais nada! Quero mana! E... A chance que vai de matar corpo a corpo, atacar ou permanecer imóvel, é bom! Humm... Gente, se vocês fossem uma árvore de Inifus, como vocês seriam? Se você sou meu, que é Inifus, como você não saberia? É tão óbvio que é um Inifus Eita, os mamacos de novo ali É, o jogo do demônio tem que ter bode Patuá, o que é um Patuá? Matou no inventário para ganhar bônus, não identificado Mais um de força, onde equipa isso? É só matar no inventário, então foda-se É, eu estou super querendo identificar e tem um anel aqui, depois eu vou lá ver Arco de caça, com certeza vai ser melhor para o meu Vou jogar fora esse lixo Vou jogar fora esse porrete Inclusive, eu não estou usando arco direto, né? Acho que é melhor eu fazer o seguinte Tem que ligar para mim a brother aqui, velho Mais do que amigo, brother Será bem utilizado? Eu espero que sim Não posso usar isso Acho que não precisa vazar a flecha para ela não Você não está usando o arco que eu te dei, esse arco é igual ao outro Descobri como salvar os venenos Os veganos? Só servir boi não binário Se o boi se identificar com o milho, ele não está comendo carne Exatamente 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 Boa tarde Boa tarde, ferreiro da voz estrange 6x15 dando de uma mão 1x6 É um pouquinho melhor que o meu Eu preciso falar com a senhora aqui, velho Boa tarde Boa tarde Taxa de lançamento 10% mais rápida 17% taxa de ataque Tá E eu acho que é isso Não, não é que eu queria vir não Espera, é aqui? É aqui mesmo, está certo Eu estou no lugar errado Eu estou no lugar errado, né? Eu tinha falado floresta sombria Eu estou na chave cenebrosa Vai para cá então Eu fui além do que precisava Isso aqui Não, não é que eu fiz Não, não é que eu estava Tomei Não foi Eu me sinto bem mais forte agora. Por que o crime de SP não acaba? Por que o crime de SP não acaba? Cadê a árvore com nome estranho? Aqui a gente volta. Alguém odiava muito alguém morava nessa casa. Passou de sorte o demônio aqui em Manoel. Vou ficar escondidinho aqui. Enquanto isso o vizinho do cara tá super de boa. Pô, suspeito em. Suspeito no mínimo. O vizinho super de boa e o do lado aqui, a casa totalmente pegando fogo. Sem querer acusar ninguém assim, mas eu acho que eu achei a árvore também. Olá, árvore. Respeito. Tá porra, o macaco é muito forte, velho. Que isso que eu me dou um tapa na metade da minha vida. Socorro. Tô vivo. Morri, mas passo bem. Guardiche. Que árvore estranha. Também com esse nome, como é que não vai ser estranho, né? O bagulho tava literalmente de frente aqui, velho. Tem um glifo aqui, ó. Apesar de ter um desses por região, né? Eu não achei dos outros lá. Outro que tá achado não... E dormir no ponto. Porque é muito melhor ver com o crime. Imaginar o Tietê, imaginar a pinheira, etc. Rapaz, que horrível. Ah, ótimo. Traduzi as runas deste pergaminho. Encontre as pedras monumentais e toque-as na ordem que indiquei. Qualquer ordem. Vata as pedras monumentais do Campo Rochoso. Tome-as pedras na ordem indicado no pergaminho de nifunho. Você vira o portal para Tristão. Só tem que cuidar com os perigos do caminho. Tá. É... Eu posso ter esquecido onde que é as pedras. Foi depois ou antes da passagem que eu tinha achado elas? Foi antes, né? Porque seria aqui, no caso. Ou não. Já foi antes. Apertar G. Nossa. Aí é bom demais, hein? Caralho, mano. Até dói o olho, mano. É... Tá. Acabou justo pra cá. Olha como é que a personagem andava, meu logo. Olha, tipo, olha a animação aqui dela andando. É, ali na frente. Olha. É, ali na frente, olha. Eu não peguei o teleporte, velho. Eu vi no mapa e acabei nem em tirar a gente. Eu já andei pra caralho. Era pra ter pego tudo, já. É, ali na frente. Cadê? Ué, não é aqui? Ah, mas tá escondido atrás da árvore também é foda, né? Era mais difícil. O que é isso? O que é roxoso? Aí, tá aqui. Pegar o teleporte antes aqui do lado, né? Tá... Bom, considerando o desenho que ela me fez E como as pedras estão colocadas Tá de ponta cabeça Então a primeira pedra Seria essa aqui Né? Essa aqui Não é assim que toca? Não entendi Como é que toca? Não entendi Estou clicando e nada acontece Essa aqui deixou eu clicar Deixa eu deixar você tocar a sonora certa É isso What the fuck is going on? Ah, beleza. O desenho dela tá errado então O desenho dela tá errado, me desculpa Sinto que uma grande batalha ocorreu aqui É, essa busca é clássica e diabo E aí É, isso é... Cadê você? Você tem que participar do Hears of Storm! Você tem que participar do Hears of Storm! Não, não sei. Não, não sei. Tá fora, Capra B, irmão! Pra fora, Capra B, irmão! Tá fora! Tá fora! O que é isso? Ahn... 27 de defesa e ação de veneno reduzida. 27 de defesa, ela tem 29. Segura aí por hora, né? Que isso? Tô pegando fogo, bicho. Ah, é você que tava aqui? O cara mandei o cara se fuder mesmo, foda-se. Soltei o cara e falei, nem bom dia. Falei, vai pra lá agora, seu velho do caralho. É isso, mano. É sobre isso. Nem bom dia. Eu queria achar o teleporte, mas não tem que gastar o meu aqui. Tem? Só vai ter aquele ali mesmo, né? Tá bom. Do lado do teleporte. Decker! Decker? Como prova de minha gratidão, identificarei itens para você sem custo. Infelizmente não pude fazer nada para impedir o desastre que destruiu Tristan. Parece que nossos piores medos se concretizaram. Diablo, o senhor do medo, está solto no mundo mais uma vez. Como você sabe, algum tempo atrás Diablo foi morto sob Tristan. Quando nosso herói ressurgiu, triunfante do labirinto subterrâneo, celebramos por muitos dias. Porém, com o passar do tempo, o herói foi ficando absurdo. Ele mantinha a distância dos aldeões e entrou em uma depressão profunda e sombria. Achei que talvez sua aprovação tivesse sido tão horrível que ele simplesmente não conseguia esquecê-la. A cada dia, o herói parecia mais atormentado. Lembro que ele acordava muitas vezes à noite gritando algo sobre o leste. Um dia, ele simplesmente partiu. Logo depois, Tristan foi atacada por hordas de demônios abomináveis. Mataram muitos e foi deixado para morrer naquela jaula maldita. Agora suspeito que o herói de Tristan era o errante sombrio que passou por aqui antes da queda do monastério. Mas sei algo ainda pior. Temo que Diablo tenha possuído o herói que tentou matá-lo. Se isso for verdade, Diablo ficará ainda mais poderoso. Você precisa detê-lo ou tudo estará perdido. Mas se ele me possuir também, Deckard? Se ele me possuir também, já era. Por essa ele não pensou, né? Por essa ele não pensou, né? Eu achei a primeira vez. Agora eu estou achando que vai ser pouco ainda. Boa noite. Boa noite. Gostaria de vender essa alabarta que não vou usar. Deixa eu reparar mais coisas. Vou reparar tudo. Vou citar a minha consagrada lá que morreu. De burrice mais uma vez. Boa noite. Agora que salvei o Deckard, acho que hoje para testar o joguinho está bom. Come on... ... Vamos lá.